Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência registra a presença dos deputados João Magalhães, Rafael Martins, Leonidio Bolsas, Dorgal Andrada. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados Zé Guilherme para presidente e Rafael Martins para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas pela votação do processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Passo a presidência ao deputado João Magalhães para submeter a votação à candidatura para o cargo de presidente. Obrigado, senhor presidente. Em votação, a candidatura do deputado Zé Guilherme para o cargo de presidente. Como voto, deputado João Magalhães. Voto para presidente, deputado José Guilherme. Como voto, deputado Leonidio Bolsas. Não estou dando para ouvir nada, se eu estou descendo aqui. Votação para presidente, deputado José Guilherme. Como voto, da vossa senhoria. Deputado Leonidio. Deputado Leonidio, como vota a vossa excelência. Como vota, deputado Rafael Martins. Voto sim para a presidência do deputado Zé Guilherme. Como voto, deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, voto sim, presidente, deputado Zé Guilherme. Como voto, deputado Zé Guilherme. Voto sim para o presidente, deputado Zé Guilherme. Com quatro votos favoráveis. Está eleito deputado Zé Guilherme. Proclama eleito para presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado José Guilherme. Devolvo a presidência ao deputado presidente Zé Guilherme. Obrigado, deputado João Magalhães. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Rafael Martins ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Voto sim para vice-presidente da comissão, deputado Rafael Martins, senhor presidente. Como vota o deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente, voto sim para vice-presidente, deputado Rafael Martins. Deputado Leonid, nos ouve? Caiu. Como vota o deputado Rafael Martins. Voto sim para vice-presidente da comissão, deputado Rafael Martins. Deputado Zé Guilherme, vota sim para vice-presidente, deputado Rafael Martins. Deputado Leonid. Voto sim. Voto sim. Ok, deputado. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente, deputado Rafael Martins. Está me enlendo. Declaro empoçado como vice-presidente, o deputado Rafael Martins, a quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, presidente, deputado Zé Guilherme. E, da mesma forma, também declaro empoçado como presidente, o deputado estadual José Guilherme, a quem eu devolvo a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Rafael Martins. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, às quarta-feiras, às 10h30. Deputado Rafael Martins. De acordo. Deputado João Magalhães. De acordo, senhor presidente. Deputado Orgal Andrada. Um minuto. Senhor presidente, peço desculpa, o senhor disse qual horário? 10h30. 10h30. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. De acordo. Deputado Zé Guilherme também concorda. Então, está fixado. As reuniões às quartas-feiras, às 10h30. Deputado Leonides. Também de acordo, presidente. Então, fixado. Quarta-feira, é o dia da semana, as reuniões às 10h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.